Fala aí galera, beleza? Sou o Eitor Tirilho de Acima, mais um vídeo aqui para o canal. Vou gravar agora o Drupolv, minha bênção, já na Alva Luz. Deixe seu like, se inscreve no nosso canal. Vou deixar canais parceiras aqui, o Instagram da pizza da Mônica. Vou dar um abraço para a cabeça, para a esposa dele. Que Deus abençoe a vida deles. E estou chegando aí para pegar minha pizza em cabeça, valeu? Vamos juntos, Deus abençoe. Vamos juntos, Deus abençoe. Oi, preciso de uma benção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Nada vai impedir. Há um som de Deus sobre mim. Preciso de uma benção, não vou desistir. Sem ela eu não vou sair daqui. Só saio quando o Senhor me tocar. Não posso mais ficar sem te sentir. Sem ti, nada vai impedir. Há um som de Deus sobre mim. Lá, quem não vai impedir. Porque o Senhor me tocará aqui. Então, não vai impedir. Não sairia dali Sem sua bênção De tanto ele se seguir O anjo lhe tocou E abençoado ele foi A bênção de uma bênção Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem ti, sem ti Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim Preciso de uma bênção Não vou desistir Sem ela eu não vou sair daqui Só saio quando o Senhor me tocar Não posso mais ficar sem ti, sem ti Nada vai impedir A unção de Deus sobre mim A unção de Deus sobre mim Voltei galera Para explicar a situação do vídeo Que está pela metade Porque deu eu na gravação E não sincronizou direito Só sincronizou do meio para frente Valeu? Vou deixar o canal de parceiros aí Valeu? Espero que vocês entendam o que aconteceu Foi eu da gente Foi eu da música Isso que a gente botou do meio para frente Valeu? Tamo junto Deus abençoe o todo E aí E aí